Seguinte mano, estou aqui pra fazer uma parada rapidinha porque eu achei que a gravação que a gente usou era da live de ontem Que a gente fez um deck envolvente lá, peguei o deckzinho de balinha, os cardzinhos que eu peguei, ficou maneiro Porém as partidas que a gente fez em live, tava rolando umas músicas da hora, bon jovem, essas paradas né Cola na nossa live que você pode pedir música lá, fazer um negócio maneiro Porém não ia dar pra usar isso aqui no vídeo, ia dar ruim com aquela musiquinha tocando Mas tamo aqui, então vamos fazer né, do jeito clássico Esse aqui é o cara mano, esse aqui é o, peguei dois, peguei dois, o R mais doidão que você vai ver hoje ali daquele pacote Peguei dois, um Dina, chamou ele por normal, você manda um monstro de água do deck pro cemitério Para adicionar o seu deck pra sua mão, o controlador Genex Esse bichinho aqui né, pra fazer os sincrozinhos e tal, daí onde eu já mandei ele Vral, nosso deck imorrível de baleia, tá de volta cara, tá de volta, olha isso mano Que beleza né, ficou dessa forma aqui maluco Enfim, deck de baleia, o básico que você quer é chamar a baleia pra campo Ela estando em campo já chama a trap, a trap faz com que qualquer monstrinho do oponente Com um monstro de água seu de nível 5 ou mais né, encoste nele assim Antes de atacar mesmo né, só dá uma encostadinha e já explode o cara Isso aí se antecipa a trap da Amazonas por exemplo né, que é o que rola pra caramba também E aí a coisa básica, a baleia ela se invoca da mão ou do cemitério tirando dois monstros de água ali né, tributo do seu campo Então você tem que ter o trabalho de ter ela na mão ou no cemitério e depois chamar os dois Então, com esse cara aqui eu mando um monstro de água pro cemitério, essa é a parada mano Eu tô no meu segundo turno, um oponente cheio de coisa lá, desço esse cara e posso escolher ó, posso mandar esse carinha aqui Vou adicionar o bichinho pra minha mão e esse aqui foi pro cemitério, sabe o que os atlanteanos faz mano? Quando eu sou enviado pro cemitério pra ativar efeito né, esse cara aqui destrói card virado pra baixo Esse cara aqui, card virado pra cima, são os que eu tenho, eu tenho dois daquele lá, um daquele ali, se não podia mexer mais né Destruir card virado pra cima, eu acho que talvez seja mais legal, não sei, não sei, mas tá dando bom Ou então, se esses caras estiverem na minha mão né, que eu tenho poucos dele, eu escolho o que? Mandar a baleia cara, eu mando a baleia do deck pro cemitério, se eu não tiver ela na mão também né Que aí no próximo turno, eu tenho esses bichos fraquinhos ó, um tubarão por exemplo, boto ali no campo, chamo mais um Baleia também mano, deu tudo certinho aqui, e o resto é o resto já, se liga, se liga, vem comigo, vem comigo, só acredita Contra aí o Sey, o menino do Stardust, então pra fazer um deck de Stardust ontem não deu muito certo Porém, eu já trago novidade já, vi cards melhores pra colocar lá e vai rolar, vai rolar Bom, começamos, o Sey, tão nessa mania agora de não querer botar monstro né, não tem problema Um Dina, eu escolhi mandar logo o Peixe Borg Na verdade mano, é porque nessas primeiras partidas eu nem sabia mano, qual era o potencial máximo do meu deck Então eu fazia algumas escolhas ali questionáveis, mas mano, mesmo assim ó Ginete, aí o que venceu né, é, vai vir pra cima de mim assim mano Então toma um buraco trap na cara aí, porém conseguiu destruir tudo, eu não consegui Ali eu já tava com a trap da Baleia em campo, não, não tava não, eu tava com a magia Então infelizmente eu já perdi aquela magiazinha, porque contra a deck de Amazonas é legal Ele ficar chamando o monstro por especial, com essa magia aqui ó, dei sorte de pegar e botei nesse deck Porque a gente tem aquele bichinho normalzinho que eu costumo ter ele na mão muito frequentemente Eu posso destruir um monstro chamado por especial em qualquer lado do campo Ou seja, o Amazonas se chamou especial, destrui o monstro do oponente, chamo o meu bichinho que é Tuner da mão E aí eu posso fazer um sincro maroto também, e falando em sincro, o que tá faltando nesse deck é um Stardust Que eu não peguei no pacote lá mano, que a gente consegue facilmente fazer um Stardust e outras coisinhas Nem tem que ter, tem que ter muita opção, mas enfim, tamo lá Chamei, agora eu chamei e fiz ali um 6 né E tranquilidade, 3 com mais 3 né Eu botei esse bichinho Gen X aí também ó, no nosso extra deck Porque como a gente tá usando o trap da balia, ele é água de 6 estrelas Ali eu destruí, eu sabia que ele ia chamar uma Amazona né, e era a espadinha mesmo Tranquilo, agora ele não quis chamar, ah já me liguei já, porque ele não quis chamar aquilo que tá na mão dele Enfim, 2 monstros de água em campo, a balia chega, chama a trap do deck também E agora ainda posso chamar mais um ali, mas eu não pude tirar ninguém do meu deck pro cemitério Porque eu já tava com as duas maquininhas já fora do deck Ah lá, ah lá, puxou o Lava Golem mano, miserável, achando que ele ia chamar alguém na fase de batalha Mas não tem problema, ah lá, ah lá, tributei 2 de água Destruí um monstro, o card virado pra cima, porque eu mandei um atleticano ali ó, pro cemitério Aí destruindo, ele invoca alguém pro especial, mas nesse caso, aí ó, tá de boa Tá de boa, tá de boa, só explodir a Amazoninha dele De aquele ataque brutal, mesmo se eu não tivesse destruído a trap, né Talvez ele ia querer chamar alguém na mão, não sei Eu ia, minha trap antecede a trap dele E eu sei, você tentou se render às Amazonas, mas volta pra luz menina, vem com a gente Contra o Dion, então né, também já temos uma ideia do que possa ser Na verdade eu vou dar uma spoiler, é Amazonas né, é Amazonas É o Dion com aquele negócio de amardilha do inferno lá, desgraçado, maluco, doido Enfim, aqui que é o que eu tinha Tá, aqui eu fui né, devagarinho ali, já tenho 2 monstros em campo, já joguei, pronto Quando eu usei esse cara pra ativar o efeito da baleia Então eu posso destruir um card baixado Eu fui no, no, no monstro ali Fui no monstro, fui no monstro Já ativou a investida ali, eu não quis atacar agora né Agora eu já ativei minha trap Lembrando né, o deck da baleia aqui, se você, na fase do oponente Você deixa ligado o botãozinho, ativa logo a trap assim que ele comprar o card Porque se ele tentar destruir sua trap e ela estiver virada pra baixo Você não consegue virar ela e ativar o efeito né, de, de, de proteger a própria trap Na mesma corrente ali Então deixa em pézinho ali que tá de boa Olha lá, destruí a Amazonas, não teve efeito de banimento, não teve efeito da espada Ah, você tá ferrado comigo rapaz Agora mandei ali, destruí um card virado pra cima Ele usou um buraco a trap Eu pude banir a baleia pra não ser destruída, mas né Aconteceu um acidente ali Mesmo assim ó, o card que eu mandei pro cemitério Ainda ativa o efeito dele ali E eu destruo a trap da Amazona Ele chama de volta, mas eu queria isso cara Eu queria isso, eu queria, eu queria isso Olha lá, destruí o card invocado especial Chamei o meu E ali faltou ó, 5 com 3 Dá 8 Ia ter um Stardust bonitinho aqui Mas também não sei se era nesse É, seria maneiro Porque eu depois ia voltar a baleia né Pra ter o uso ali da trap Eu chamaria o Stardust ali mano Enfim, voltou a baleia E o cara rendeu-se da forma que ele sabe né mano O Odion sendo Odion Que hoje em dia Odion, acabou o respeito por você Odion Volta a usar os negocinhos de trapzinha lá mano Aquele deckzinho maroto Que destruía as armadilhas dele pra virar monstros E chamava pro tribo Ih saudade Agora contra o MC Leozinho Esse menino Tava usando uma habilidade ali envolvente hein rapaz Me deu, é Eu bati de frente com a parede dele ali Mas vamos lá Porque a baleia é implacável E aqui não tem nem muito o que fazer mano Olha lá, já tô com monstros na mão Talvez eu fiz É, 2 daquele ali de destruir pra baixo né Não tem mais nada do deck Então optei pela baleia Para que no próximo turno Eu de uma forma ou de outra Eu vou ter 2 monstros em campo Olha o maldito do esquilo com 2.000 de defesa É a habilidade do Leo ali que ele usou mano Chamou aquele ali Pode ser um invertido Eu tô doido é pra pegar a trap do pacote estrutural Confesso pra vocês que né Eu vou acabar gastando 500 gemas naquilo Só pela trapzinha lá Que vira tuner Ele fez o inverso ali né É um 6 Tranquilidade É, infelizmente ele né Me deu um dano ainda Aumentou o próprio ataque Porém Agora chega a baleia Baleia Puxa a trap O que eu mandei pro cemitério Já destruiu o que tá virado pra baixo O controle na baleia Mas a baleia Nega efeito e destrói Efeito que alveja ela Então meu irmão O outro monstro de água também Olha lá Agora a trap tá ali Eu sei que ele não tem defesa Então o ataque dele mesmo aumentado Não é páreo pra baleia Tomar esse atacão Agora na compra dele Já ativo minha trap Ele fez de novo Ele fez de novo gente Ele fez de novo Dessa vez foi ela né Foi ela 3 com 3 Dá 6 E aí vai vir a Rinlei Maldita Rinlei mano Eu tenho ela Bicho é braba demais E aí eu tive que fazer isso aí né mano Ele ia destruir tudo Eu tive que banir meu monstro E falei Acho que ele não vai ter mais nada pra chamar não Deu certo, deu certo Mas no final da fase Ele ainda puxa esse bicho pra mão Porque o cara ali é um bom custo Eu falei que ele é um bom custo No pack open Você não acredita rapaz Então tranquilidade Agora um Dina Destruiu um card virado pra cima Porque mandei lá do deck pro cemitério Eita meu Deus do céu Ataco com um Ataco com outro É rapaz Você não finalizou ali Quando meu campo tava aberto O seu não tava aberto Mas eu fiz ficar aberto E finalizei no turno Quem é mais efetivo aqui Quem? Quem? Fala Fala comigo Então já vamos de dola ao vivo Com o pack Contra o Kaiba né Contra o Kaiba Que a gente não quis usar ele né No nosso último vídeo de Dex Que foi o dragão De um brateado De olhos cerúlios Com o seu sincro Oh beleza hein Puxa um monstro por especial Por favor Kaiba Faz esse favor pra gente Não quis né Tudo tá estranho hoje né Eu não queria que fosse assim não Kaiba Eu não queria que fosse assim Mas aparentemente vai ter que ser né Eu vou destruir esse monstro dele Não sei do que se trata E vai ficar assim mesmo Sem ficar tratado Né Sei lá rapaz Eu sei lá rapaz Se bem que Eu não tenho baleia na mão Mas eu tenho um tubarão E um peixe borg ali Que né Já é um combo maneiro também Acho que eu vou mandar a baleia Pro cemitério né mano A gente tem que garantir A trap dela O mais rápido possível Essa é a verdade Malandro Essa é a verdade Na verdade Na verdade é essa Puxamos o bichinho e pronto Não podemos mais usar o efeito De outro O Dini que pode vir Porque eu já estou com os dois na mão aqui Não tem mais nenhum no deck Então eu vou colocar esse aqui pra baixo Vou me arrepender Esse cara tá Tanto é de peluguel Isso aí rapaz Você é peluguel maluco Vamos ver Vamos ver Aqui tem guardas Oh pedrinha Agora puxa um dragão branco pra mão E a gente vai tomar A gente vai tomar Tomara que ele não destrua aquilo ali Porque eu posso Destruir o monstro dele E chamar o meu Acho que vai dar bom Com a barganha ali hein Será que vai dar bom Não sei mano Você tem que finalizar isso agora Caiba Você tem que finalizar agora Ah mas vai ter que ser agora Ih botou pra baixo Ih botou pra baixo Ih rapaz Enfim Vamos no que a gente falou Que faria Falou que faria Que porque né A fara faria Beleza Chama aquele Chama esse aqui Tranquilinho Em defesinha mesmo Tá lá Baleia Do cemitério Pega ela ativa Não tem nenhum aqui melhor né Pra gente usar e destruir O cara virado pra baixo Já pensou Ia ser bonito Tira esse Tira esse aqui Que já teve seu uso Agora Baleia em campo Ah Aquilo ali era um 4 Ia fazer com 3 7 né Prefiro é 3 3 dar 6 Mas a gente não tem um 6 bom Tem sim Tem sim Tá bom Na próxima aqui A gente faz um Tuner boladão Um tuner não Eu confundo tuner com 5 Toda hora Eu sou maluco Eu sou maluco E esse aqui ainda pode ir lá E voltar né Mas deixa ele ali Deixa ele bonitinho Bom Bora Eu acho que Eu acho que o Caiba Não vai né mano O Caiba não vai né Ah tá Eu tô com medo De um boneco de neve ali De um inseto Tá bom Já tá com 2 dragões brancos aí Menino Menino O que tu tá querendo cara O que tu tá querendo Na verdade Ele pode simplesmente Passar a carroça Por cima da nossa baleia ali A hora que quiser Essa é a verdade gente Se ele fizer o sincro agora Os monstros dele Ficam imune A destruição No turno dele E no meu Depois Acabou o efeito Ó Veio ele Vai chamar Um outro tuner né De uma estrela ali De luz da mão Ou vai só chamar Um dragão branco Ih vai só chamar Um dragão branco Ih tá ruim aí parceiro Ih tá ruim hein Deu ruim pra ele Nossa Eu não queria nem destruir Esse dragão branco dele O que ele vai fazer mano Chamou lá do comecinho da mão né Vamos ver Pô nem queria mano Eu queria destruir o monstro dele Agressivo Ah você não vai fazer isso não né 3, 2, 1 Isso foi no tubarão Ah Vamos fazer o que O que a cartilha manda mano Manda o tubarãozinho fora Usado isso aqui que eu fiz mano Que agora ele pode Tá voltou De boa De boa Valeu meu amigão Agora ativa aqui ó Foi especial Aquele dragão branco Foi especial que eu sei Olha lá Destrói Valeu parceiro Tranquilo Agora chamo esse aqui da mão De boa Putz mano Caraca meu irmão O tubarão voltou Com o nível máximo dele De 4 mano Queria chamar esse aqui De água aqui ó Mas o maldito do tubarão Voltou com a vida cheia Ih safado Tá bom Acabou? Acabou ou não acabou? Ataca com a baleia primeiro 3, 2, 1 É É algo pra reviver Revive Revive esse dragão Que eu quero ver Não reviveu né Não reviveu né Ia ser destruído rapaz Ou era outra coisa também Esse é o deck gente Baleia Com um atleticano Com um dine Um dine Um dina Um dina genex rapaz Sempre esqueço o nome dessa criança E aí ficou Ficou monstro mano Do deck Um cardzinho só mano Já puxo um tuner pra mão Manda um desses caras aqui Pro cemitério né Que destrói coisa dele Eu mando a baleia Pro no próximo turno Garantir ela em campo E fiz a escolha boa E vocês viram aqui Que se o cara Chamar alguém pro especial Enquanto eu tiver O meu bichinho normal Ali na mão Ah vai ter problema Vai ter problema Sorte que eu errei Na matemática ali O tubarão tava com nível 3 Porque eu tinha usado O efeito dele Mas como ele saiu de campo Foi banido E voltou Voltou com nível cheio 4 Daí faltou um 7 estrelas Aqui velho Alô Konami Libera aí o Black Rose Pra gente mano Vai ficar um nível 7 Ali bonitinho Aí eu tenho que pegar O meu Stardust também Porque as vezes Dá pra gente fazer aqui Um 5 com 3 E aí fica bonito Ou então vocês brincam Com um Dina E os Atleticano aqui Com outros decks Eu tô com o Mako Porque pra ativar Os efeitos dessa trap aqui A gente precisa ter Uma em campo Mas dá pra fazer um Dina Com os Atleticano Caso você não tenha a baleia E aí misturar outros decks Você pode usar Focar mais em 5 Talvez usar alguma Dessas habilidade aí De mexer com o nível Dos monstros E aí você consegue Fazer o que você quiser Ali na hora parceiro Daí mano Agora no final Eu geralmente também Indico aqui as substituições Como eu falei Dá pra você fazer com outros decks Esse aqui eu montei por quê? Porque eu peguei dois Dina Eu falei que era o que eu queria E peguei Dos três cards que eu falei Que era o que eu queria Da caixa Acabou que eu não peguei Do Stardust Mas né Faz falta Faz falta Então se você tá nessa mesma situação Foi atrás da baleia Lá nos tempos de ouro Ou se foi atrás do deck de alien Pegou uns negocinhos De baleia envolvente Aqui a gente tá usando Duas traps Com uma só já roda Com uma só já roda E a gente pode também Mandar a baleia Se você tiver pouca baleia A baleia a gente já manda Ela pro cemitério Com a Undina E lembrando que A trap da baleia Não é só com a baleia Qualquer monstro De água de nível 5 Ou superior A baleia é legal Porque ela já chama a trap Já força o chamamento Mas tem esse cara aqui Mas eu usei ele uma vez Na live eu usei uma vez Mas eu perdi a partida Que eu usei ele Então ele é da hora Porque eu posso mandar Um bicho de água pro cemitério Um desses dois aqui Destrua os cards do oponente Destrua não Volta o card pra mão E como se eu mandar Um cara desses aqui Eu posso destruir algum No campo dele Ou se eu mandar a baleia E tiver um outro bichinho lá A baleia que eu mandei pro cemitério Já vem pra campo também E aí é um custo grátis Um custo free Que fica da hora Mas esse cara aqui Nunca veio na minha mão Maldito soldado do abismo Ah e também se você Caiu no conto do vigário E montou E pegou Abriu pra caramba Aquele pack das sereas Lá das sirena E tiver aqueles bichão lá Claro que também vai dar certo Aí qualquer deck de água Que paga esse custo da hora Ainda mais agora com um dina Fica monstro demais Então pra mim Isso aqui é o combo Mais roubado da caixa Um dina Com os bichinhos de água Pra fazer as baleias Irmão ainda bem Que eu dei sorte Dois logo Meu Deus do céu Então recomendo demais Esse deck Tem potencial pra destruir Qualquer coisa Mas obviamente O ponto fraco desse deck Aqui se eu tô dependendo Da trap e da baleia O cara vem com um ciclonezinho Por isso que eu falei Que o ciclone é o melhor removedor Aquela trap ali Ela pode banir um monstro de água E fazer com que nenhum card De mais de uma armadilha Meu virado pra cima Seja destruído Ou seja Nem meu campo Nem minha trap Tudo de boa Só que o ciclone cósmico Ele bane o card Então não adianta Eu fazer nada Que o bicho vai banir E aí a gente vai ficar Cascar sarreada Por isso que eu tô usando Duas traps Às vezes né Às vezes dá bom E às vezes eu também Mando uma trap pro cemitério Com aquele peixe borgue lá É Eu tenho mais lembranças disso Enfim Recomendo muito Mako como sempre né O rei supremo De todos os decks Boladão Então é isso aí Espero que tenham curtido Esse deckão Esse tá monstro demais Recomendo sim Claro que tá caro né Tem carta de muitos packs ali Mas é porque eu jogo Um tempinho né Então a gente vai Juntando essas coisinhas Então se tiver os cards Vai atrás Se tiver um amigo aí Que tem os cards Mostra isso aí pra ele Se tiver um amigo Que não tem os cards Mostra isso pra ele também Porque aí ele vai Atrás dos cards Eu fortaleço aí Espalhando a palavra Aqui do canal E deixando o like aí né Também Se quiser fortalecer mais ainda E ainda ficar com um paninho Bacana aí por cima do corpito Tem na descrição O link da nossa loja Que a gente tá vendendo As camisetinhas envolvente aí De Yu-Gi-Oh Destiny né Do esqueminha É isso aí mano Como eu disse Esses replays que eu mostrei aqui Foram partidas que a gente jogou Na live É mostrar a partida na íntegra Com o comentário da galera Ali do lado ali né Que sempre troca uma ideia Na moral Mas tinha as músicas rolando Não deu pra fazer Mesmo assim Na descrição também tem um link Do nosso canal de lives Cola lá Que sempre tá um negócio Muito bacana Divertidaço É isso aí mano Xê já já Tamo de volta com mais Tô indo nessa Valeu Tamo junto Até a próxima